Que tal um roguelike totalmente moderno, mas prestando homenagem aos jogos lá de antigamente? Rogue, o primeiro jogo do gênero, lá do começo dos anos 80 foi totalmente criado dentro desse tipo de programação bem particular ASC2, já ouviu falar? Nada mais justo que os caras da Stormcloud Gales, do país de Gales, utilizarem como base Após escolher entre as classes convencionais de qualquer hack slashing como guerreiro, feiticeiro e arqueiro, é hora de explorar Os gráficos em preto e branco dão uma cara bem única ao jogo, assim como as masmorras que são criadas sempre em geração procedural Letras, números e demais caracteres compõem não só os inimigos, mas as armas e armaduras de nossos heróis O sistema de criação de itens força o jogador a explorar bem cada cantinho para encontrar esses caracteres Para assim criar espadas, machados, lanças, poções e uma infinidade de coisas Brutal faz jus ao nome e a morte permanente vai deixar você sempre na beirada do sofá, mesmo jogando com algum amigo Aliás, o co-op faz toda a diferença, já que um guerreiro caído pode ser levantado pelo companheiro Sem dúvida, uma boa pedida para quem curte RPG de ação tipo Diablo